Recebeu um convite para participar de um torneio na Malásia, na cidade de Kuala Lumpur. Como sempre, a federação recebeu vários convites para jogos particulares, para torneios, festivais, etc. Então, a carta convite para esse torneio dizia que a federação moçambucana de futebol tinha tudo pago nessa deslocação. Quer dizer, a federação moçambucana de futebol iria receber as passagens aéreas de ida e volta a Kuala Lumpur. Tinha o direito de acomodação e alimentação, tudo pago, transporte interno do lado, tudo pago, inclusive o valor da estateria que se chama Pocket Man, em Ciavia. Tendo em conta a necessidade de qualquer federação rodar suas equipas de sessões, e esse convite foi aceito pela federação a São Cante de Porto. Pelo qual, selecionamos o grupo que podia participar neste convite, que na altura, os nossos mapas tinham o jogo com o Botswana, que usava a participação para os Jogos Mundial de 2010. Então, não tínhamos a seleção A para representar Moçambique nesse torneio. Então, a federação moçambucana de futebol da altura decidiu levar a seleção sub-20, que tinha o torneio da África Sul para realizar depois de um mês. Então, foi ideal levar a seleção sub-20 para esse torneio, mas reforçado com alguns cênios dentro. Então, constitui-se a delegação de 26 elementos, nos quais eram 20 atletas, mais 6 oficiais. Só para vos fazer lembrar, foi na altura do holandês Mato Noi, que era um dos membros que foi conosco. Também o vice-presidente da federação na altura, que era o Luís Nian Polo, que fez parte da delegação. O secretário-geral da federação atual, Felipe Doan, também esteve nessa intervenção, entre outros técnicos conosco. E eu assumi a posição do coordenador geral de todo o grupo, em que toda a informação sobre esse torneio, foi sobre essa participação, passava por mim, e eu que transmitia ao meu grupo. É assim que funciona o futebol. Sempre tem o coordenador da equipe, que liga a delegação com as outras entidades. Nós chegávamos na cidade de Kuala Lumpur, fomos recebidos, havia um outro carro de luxo, que nos levou do Rua e do Porto até ao hotel na cidade de Shah Alam. Onde tivemos a nossa hostilidade, um hotel de cinco estrelas, assim como a carta convite dizia. O valor de 90 mil dólares, e eu sei pago a delegação de Moçambique, antes do filme, também. E eu expliquei que eu tinha uma delegação de 26 elementos, que precisavam dos seus valores de estadia, que é um pouco de mais, e iríamos ficar na Malásia por 17 dias no torneio. Então, precisávamos, de facto, o que é do nosso direito, que são os diários. E não é questionável para qualquer deslocação, tanto interno ou exterior. Alguém leva consigo o valor dos diários para o 17. Então, é isso que eu quis neles. Então, fui informado que os vossos valores dos diários iriam sair dos 90 mil dólares, que eram para a vossa delegação de Moçambique. Para mim, o que eu queria é que haja os diários. Então, os diários foram pagos à delegação de Moçambique. No total, eram 30 mil dólares. E todos nós, à delegação de Moçambique, juntos, numa sala de conferência, cada jogador recebeu um envelope de valor de 1.000 dólares. Para os oficiais, cada oficial recebeu também o envelope, com 1.500 dólares no da Percá. Esses eram os nossos diários dos 17 dias de estadia da Malásia. Acontece que ficou o saldo de 60 mil dólares, que devia ser entregue ao nosso chefe da divulgação, na altura que era vice-presidente das finanças, para apresentar na federação. Tudo mudou quando a preparação para o primeiro jogo. Os organizadores informaram que esse torneio já tem o vencedor decidido. Algo estranho aqui. Temos um torneio de oito equipes, divididos em dois grupos. E Moçambique estava em um grupo de Vietnã, Bangladesh e Mianmar. Mas os organizadores informaram que o vencedor desse torneio já está decidido. Isso aqui, antes do primeiro jogo, é algo que deu para estranhar, mas como já estávamos aí para fazer o nosso jogo, não havia nenhum passo para questionar muito do que se preparar para o empate. Mas o Moçambique ia jogar com o Bangladesh no seu primeiro jogo. E os organizadores disseram que querem ver na primeira parte do jogo toda a emprega da equipa moçambicana mostrar aquilo que eles podem dar em termos de futebol. É algo normal. Ninguém vai no campo sem mostrar o seu melhor. Dito feito, os miúdos entraram no campo, mostraram o seu melhor. O problema aconteceu já na primeira parte, no fim da primeira parte, em que os organizadores disseram que a equipa de Moçambique tinha que perder o jogo por 6-0 na segunda parte. A informação que eu transmiti à equipa técnica para saber que os organizadores querem que Moçambique perda o jogo por 6-0, algo que eu não aceito e a equipa técnica também não aceitou fazer o começo. No mínimo, 6-0. Podia perder 10-0, 8-0, não havia problema, mas o mínimo tinha que ser 6-0. Mas em nenhum momento em que Moçambique perdeu por 6-0 naquele torneio.